Fala galera, eu sou o Brunotis, finalmente chegou o pacote de asas esqueléticas e o dragão sombrio. Vou mostrar pra vocês aqui bem rápido nesse vídeo, mas primeiro deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Bom galera, vocês viram que eu postei hoje de tarde esse pacote do Unsu, animatronic, beleza? Então quem não viu, além desse pacote aqui, eu postei outros pacotes, mas agora chegou o momento de colocar o outfit de asas esqueléticas. Vamos ver aqui, quanto custa? Conjunto Dark Draco, beleza? Então temos as asas esqueléticas por 40 gemas, olha que coisa bonita, beleza? 40 geminha tá na mão, é só a ação, e o dragão sombrio temos aí também de top. Vou colocar os dois aqui, pelo menos facilitou minha vida, porque eu tava comprando o pet pod, acho que eram 50 gemas, né? Alguma coisa assim, e tinha esse pet pra atirar na sótia, facilitou, melhorou! Depois a gente vai fazer a evolução lá no outro canal. Então deixa eu colocar aqui bem rápido a asa aí, vamos lá do flint, no caso do dragão sombrio, né galera? Isso mesmo, agora sim, eu vou tirar aqui a minha máscara de urso, né? Pra também não ficar tão grandão, de boa. Ah, mano, agora ficou show, ó. Agora deixa eu colocar pra vocês verem o pet, né? O pet aparentemente, ele não tem efeito no nível 1, então a gente tem que ver a evolução. Então aqui está o dragão sombrio. Meu rostinho dele. Legal! Top! Então deixa eu pôr aqui no chão. De boa na lagoa. Esses são os dois itens novos. Será que chegou além dessas coisas, outras coisas pra contas não Kratos? Vamos dar uma olhada. Vou fazer o logout aqui bem rápido com vocês. E a gente vê todo mundo junto, sem cortar vídeo, tudo direto, tá bom galera? Então logout feito, o novo jogador. PKXD está iniciando. Vamos ver se tem pacotes adicionais aqui. Beleza, de boa, vamos ver. Opa! Chegou sim, ó. Pacote assustador em 90. Esse aqui eu já tinha. Olha a borboleta com matizada. Eles colocaram agora como se fosse um pacotezinho mesmo. De boa. Aí tem o conjunto Dark que a gente mostrou. Esse aqui a gente mostrou pra vocês também, o urso animatrônico. E o pet unicórnio negro está por 60 gemas. Tem o Flick acelerando. Mostramos no vídeo principal. Podemos abrir de novo aqui. De boa. Cara, eu queria ver um dia essa armadura do Ninda por gemas. É a armadura mais poderosa aqui do PKXD. Olha, um detalhe, ó. Um horripilante de estilo a gente mostrou também no vídeo de hoje de tarde. Uma coisa que eu achei interessante é que nessa caixa aqui, ó. Em ver ofertas. Então agora a gente consegue comprar itens separados. Olha só que loucura. Então você consegue comprar cada um deles por 15 gemas. E eu não tenho a escrivaninha. Vou comprar a escrivaninha lá pra minha conta. Ó, a televisão separada. Bem da hora. E tem esse aqui, ó. Móveis abandonados. Literalmente essa casa até foi abandonada. 180 gemas. A casa com os móveis. Beleza, galera. Então esse foi o vídeo. Tudo certinho aí pra vocês. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.